Oi gente, sou eu bem, hoje eu vou falar mais um vídeo aqui de Roblox, né, a menina da live. Tem como dever que ir com uma estreia, né, eu acho. Eu já tenho que colocar as promoções, vou lá, né. Olha como é que é, fatos para trás. Nham! Não sei, meu Deus, atropelaram uma menina. Menino, pode arredar um pouquinho, por favor. Menino, arreda, pelo amor de... Tá, porque eu comecei hoje não, porque isso não me lembra do cocô. É, na verdade ele é cocôzinho. Mas um pedaço é feio de fazer mania. Eu vou fazer... Eu vou postar... Dois dias atrás... Eu vou postar lá no computador. Só que dois dias atrás. E uns shots. E um shots também. Dá para doblar encher alguma coisa. Pode ser irmãos dois, ou amor dois. Ou pode ser de comida. Ou pode ser sim não. Hoje eu vou falar assim. Acho que vou socar isso. Acho que vou socar isso pelo ácido. Ah, tem que cobrar para fazer boost, prepare-se para frear. Não, 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 não. Eita, meu Deus! Não, 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 não. Não, não, não. Esse jogo é muito legal, mano. Quando eu mostrar isso daqui, tem como jogar várias vezes. Pelo amor de Deus, velho. Ainda tem meus vídeos antigos. Eu coloquei no trailer. Eu coloquei no trailer para vocês assistirem. Disponível no computador. Sim, vai acabar ou não? Olha, a gente tá quase, né? É agora, é agora, gente É agora É agora É agora Conseguimos Como é, amigo? Não pode passar a chora, não? Ui Olha as pessoas estão lá, né? Tá aqui Dá vontade de me enfrentar Sabe por quê? Sabe por quê? Tá aqui gravando, né? Aí dá uma travessão Aí dá uma travessão Ai! Então, gente, bora por prazo do jogo É, essa nova tá meio difícil Fazia cinco minutos Se você não gosta de sua mão Se você não gostar Pela mãe Pega a mão Deixa eu ver a minha amiga É água Glória a Deus Glória a Deus Vou tirar aqui, ó, rapidinho, né? Porque eu tava bem caladinho Ó, brigadão aí, ó Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não Ele vai ficar Égua, cor de baile? Ai, eu só posso acessar no mundo. Felicitação. Cala? Não, não é? Eu não vou estar. Obrigada. 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 Ah, mas a gente... Nessa... Então, gente... Eu já tô de férias... Todo mundo já tá de férias. Que? Tá. Mas eu não sei o que que é isso... Eu já tô... Tá. Não tem... Muit... Ficou... 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 Não. Ficou... Posso te ligar agora? Não Vou te ligar Obrigada Eu vou te ligar É K-X-D, né? Olha o mundo. Olha lá, tem um robôzão. O primeiro papete para a pele. Tem camisa. Estamos aqui no céu. Olha, capricho bueno. O primeiro papete para a pele. É K-X-D, meu pai. E o Isabel é bem rico. Finalmente o pessoal queria nós. É K-X-D, meu pai. Tô te vendo, tô te vendo. 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 Tô te vendo. Tô te vendo, tô te vendo. Tô te vendo, tô te vendo. Tô 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 vendo. Piso, eu não vou... Peguei, peguei... Fica? CD Are you? Vou te descer Eu tô com o cara Peraí que eu vou te cambiar a casa porque tá meio feia E agora tá aparecendo um carro que você tem aí Me desculpe Olha, olha Parou, parou Eu vou te dar um pouco Meu olho, meu olho Não é menina É uma batatória A água de pátria A água de pátria A água de pátria A água de pátria Que nojo! Mentira, que nojo! Mentira, que nojo! Deixa eu ver no caso de ti! Eu não tenho dinheiro que eu tenho assim... Tira no seu... Deixa eu ver no caso... Deixa eu ver no caso... Tem um caminho... Tem um caminho... Ainda não! Qual é? Qual é? Ata... Che, 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 che Então bora para o próximo jato Entramos no Roblox de novo De novo Oi gente, estou de volta fazendo o século Proibido Um, tome Tome-lhe bosta Tome-lhe bosta Cocô É cocô Tudo é a mesma forma do cocô Ai Eu gosto de maré Olha, para pegar aquele avião Ai meu Deus Tome 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 Oh, oh, no. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. One, two, three, four. 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 One, two, three. One, two, three, four. Two, three, four. Amém. Ai, ai. Olha essa música assada. Você adora, mas eu não quero... Eu não vou colocar assim. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou colocar... Eu vou colocar... Veja... Você vai colocar aqui... Veja que eu vou colocar aqui... Tchau, tchau. 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 Vamos lá para trás. Aqui está. Que não é só um nome? Você sabe o que eu estou falando? Os pais dele te odiam no animal Mas o que eu estou falando no meio? Alô de não sei o que Que susto! 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 A gente não passou o teste Não É do... Su? Tá vindo? Ah! O Pinguim é muerto aqui Tchau. Égua. Toda hora que o fogo morre... Todo... Alguém morreu? Isso aqui me avisou muito. Tchau, tchau, tchau. Aham, muito engraçado. Sete, seis, cinco, quatro... Tchau, tchau! Tchau, tchau! não vai não não vai não não vai não não vai não Mãe! 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 Ajeito! Não! Não, 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 não. O porto tem que falar em rio. Égua. Eu nunca faço pra rua. Égua. 50 minutos. Para o próximo jogo. Muito bem. Ei. Eu já saí. 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 Tchau, tchau. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.